Minha galerinha de Libra, vocês estavam me esperando e eu cheguei aqui para trazer um recado da hora para vocês. Libriano, ah, eu esqueci de chamar vocês para virem comigo, vem comigo que eu vou tirar. Libriano, Libriano, olha, olha. Olha, aqui para vocês, uma energia de reconciliação de quem se estava afastado, alguém voltando a lhe procurar, alguém voltando a querer ter esse entrosamento com vocês, tá? É uma energia boa, diga-se de passagem, viu? Alguém sentiu tua falta, alguém te procura, alguém que estava afastado te procura. Isto, não é? Aqui, fala, né? Veio a carta da advertência, para você cortar da tua vida também se não for bom. Se a pessoa não for boa, se não trouxer para você energia boa, melhor que você não insista, tá? Carta de trabalho aqui, para quem está sem trabalho, uma oportunidade de trabalho. E para que fala também sobre a possibilidade de troca de casa, compra de imóveis, compra da casa, você saindo aí de repente do aluguel. Fala de vitória. E também alguma coisa relacionada à herança, a que traz para vocês uma energia boa, tá? Energia boa para algo sobre herança. Tem herança para receber? É o que fala sobre divisão em família, de repente alguém quer deixar algo para você. Entendeu? Então, fala dessa energia aí. Laroiê, dona Mulamba, energia para a Libra. A carta da casa. Quando a gente fala de casa, gente, a gente fala de estabilidade. O teu corpo é uma casa. E dentro dela habita o quê? A tua alma. Você entendeu? Cuide bem. Cuide bem da sua casa. Cuida bem. Até porque os moradores são sensíveis. Seu espírito, a sua alma, o seu tudo. E na parte prática da situação, fala de novo de mudança de casa aqui. Fala de novo da possibilidade de vocês estarem mudando aí de residência. Ou até mesmo de trabalho. Verá uma movimentação aí em breve. Tá? Que pode ser até mudança de trabalho mesmo. Ok? Meus amores de Libra. Esse ano é um ano que promete. Mas pra isso, porque tem muita gente que pode virar pra mim e dizer que eu não ouvo nada. Só mudou os dígitos e continua a mesma coisa. Então você realmente não tem aí a resiliência. E não tem a sabedoria de pensar dessa forma. Na espiritualidade, no mundo da espiritualidade é diferente. Então trato de pensar de outro jeito, viu? Meus amores de Libra, quero deixar aqui, ó. Um beijinho pra vocês. Que Deus os abençoe e vos guarde com paz e luz. É o que eu desejo que vocês façam aí uma excelente quarta-feira. E até o próximo vídeo. Um beijinho, meus amores.